Qualquer solução que a gente estiver utilizando de sistemas embarcados, não tem como fugir de programação e muito menos de microeletrônica. Então, é importante que a gente conheça um pouco desses dois mundos para poder desenvolver os sistemas. Vou dar até um exemplo. Esse final de semana, eu finalizei um pequeno aplicativo, um pequeno dispositivo, que era justamente para estar acendendo e apagando a lâmpada do meu quarto via controle remoto. Eu já tinha meu sistema de janela já automatizado há uns dois anos aproximadamente. E a questão da luz meio que me incomodava. Que você já está relaxado, tranquilo, para poder descansar, aí tem que se levantar para dentro e ligar a luz, é um pouco inconveniente. Eu tinha duas soluções. Ou eu contratava um pedreiro, ok? Para poder rasgar a parede, rasgar gesso, tudo mais, e colocar um outro interruptor na cabeceira da cama. Ou então, uma solução inteligente, que era criar um sistema que pudesse, via controle, executar a mesma coisa. Então, nada mais justo do que a solução inteligente, né? Criar aí uma iluminação smart, justamente para poder ter esse benefício a mais. Eu gostei tanto que eu vou até replicar praticamente na casa toda. Eu só estou com um detalhe técnico, que às vezes tem alguns pontos da casa que fica difícil pegar o controle. Aí eu já estou bolando aí umas ideias, utilizando também Arduino, para poder, tipo, criar uma central que ele gerencie toda a casa. Mas isso aí é projeto futuro. Mas, vamos lá. Dando continuidade. É o seguinte, eu sei, eu já senti na pele essa aflição, esse descontentamento em relação a querer criar alguma coisa e não conseguir, por não saber o caminho das pedras. E não se preocupe que, da mesma forma que eu aprendi ao longo da minha história, eu tenho certeza absoluta que você também vai conseguir. Então, eu estou aqui justamente para poder te acompanhar nesses primeiros passos. Justamente para que você pegue a tua ideia, ok? E consiga materializar ela, ver a coisa acontecendo. Bom, quem sou eu ao pé da letra? Meu nome é Jorge, ok? Hoje eu sou professor, mas já trabalhei na iniciativa privada. Sou formado num curso técnico em telecomunicações. Tenho muito orgulho dessa minha formação técnica. Cara, literalmente abriu muito a minha cabeça. Fez quase que uma explosão a escola técnica. E, consequentemente, eu tive o prazer de colocar muita mão na massa na construção de soluções. Logo, quando eu saí da escola técnica, fui trabalhar. Passei por mais de quatro anos trabalhando na iniciativa privada, onde eu pude até aplicar vários conhecimentos técnicos no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Logo, em seguida, não resta uma dúvida que eu queria o quê? Porque expandi, entrei para a universidade, fiz graduação e mestrado junto à UFCG em computação, ok? Sou daqui de Campina Grande, para quem estiver aí longe, na Paraíba. E o que é que acontece? Minha sede por conhecimento, ela é meio que violenta. Consequentemente, eu parti logo para o doutorado. Só que o detalhe era, eu sempre gostei por demais, tanto do mundo de software, quanto do mundo de hardware. E eu parti para onde? Fazer o doutorado em engenharia elétrica. Sou doutor, me formei, ganhei nada. Eu conquistei o meu título de doutor em 2012. Então, já estou aí com sete anos, porque eu sou doutor dentro da área de engenharia elétrica. E eu estou aqui justamente para poder passar um pouco mais do meu conhecimento para você. E lecionando, quanto tempo eu tenho? Eu tenho praticamente 11 anos que eu estou dentro de sala de aula. Então, eu praticamente conheço normalmente os detalhes onde o pessoal normalmente peca quando está desenvolvendo. Principalmente quando cria a união de software e hardware. Então, todo esse conhecimento, essa minha bagagem ao longo dos últimos anos, eu vou estar aqui à disposição justamente para poder estar te ensinando, te acompanhando nessa jornada agora dentro desse mundo da microeletrônica, de sistemas microcontrolados. Principalmente baseado em Arduino. Por que eu estou questionando esse ponto? Pelo seguinte, eu percebi ao longo dos últimos anos, existe muito tutorial, existe muito material disponível aí na internet. Agora, onde é que está o detalhe? O pessoal se atém muito só ao básico. Eles pegam, por exemplo, um determinado shield. Vamos pegar o exemplo do RFID. O que é o RFID? Você tem aqui uma tag, ok? Onde você vai passar por um sensor. E se sua tag estiver cadastrada, vai te dar acesso, vai fazer um determinado acionamento. Mas qual é o detalhe? Eu vejo muitos tutoriais meio que amarrados. São quase que um basicão. O pessoal não explica a questão de aplicabilidade. Como pode dar um caráter mais profissional aos dispositivos. E qual foi o meu intuito? Caramba! Se eu tenho um conjunto de dispositivos, eu vou aqui alternar só a tela para que vocês possam ter aqui a noção. Eu tenho aqui, rapidinho, a tranca de acesso, ok? Eu vou ter aqui, no controle de acesso, o sensor RFID, um display de LCD, ok? De OLED, na verdade. Um sensor aqui de tempo real, um RTC. Vou ter o relé, um buzzzinho, ok? E, consequentemente, o Arduino. Ok, são elementos que encontramos facilmente aí na internet. Então, o detalhe é, como é que eu posso, agora, montar esse quebra-cabeça e gerar um produto? Eu fiquei pensando isso e disse, caramba! Dá para começar a agregar os elementos e, consequentemente, dá para gerar um produto muito bacana. Vou fazer aqui uma conta rápida. Eu estou calculando aqui de cabeça que eu vou gastar aqui aproximadamente, um RFID dá uns 20 e poucos reais. O RTC mais uns 15, um OLED. Vamos abrir aqui uma calculadora, para que você possa até acompanhar. Vamos lá, aqui, rapidinho. Pegando aqui alguns valores de cabeça, só para eu ter uma ideia. Um OLED está na faixa de uns 25 reais. RFID dá para encontrar até por 15. Um RTC, acredito que por 15 também. Mas, vou pegar o microcontrolador, até mega. Não vou pegar nenhum. Você compra por 10 reais. Eu tenho também um relé. Dá para comprar aí na faixa de 6. Mais um botão, o buzzer, uma caixinha. Bom, eu estou suspeitando aqui que eu vou gastar menos de 100 reais com isso. Com menos de 100 reais, eu crio um sistema, um protótipo. Que esse custo pode até baratear, ok? Você aí, que é um empreendedor nato. Imagina aí. Você simplesmente, agora, começar a desenvolver um sistema de acesso, para que você possa vender. Já imaginou? Coisa bacana. O que dá para se fazer? Dá para ganhar muita grana em relação a isso. É pegar as ideias, criar, materializar elas e literalmente vender. Agora, uma observação importantíssima. Eu falei agora há pouco em relação ao sistema de iluminação. Eu tenho um problema e criei a solução. Quando você for criar a sua solução, olha por lados, perceba o que é que tem de problema. O que é que você pode automatizar. Aí, consequentemente, você está gerando uma solução para um problema. Não gere um produto para depois estar procurando solução, não. Ok? Perdão. Não vai gerar um produto para depois estar procurando um problema, não. Perceba o seu meio. Veja o que existe de necessidade em relação, que dá para automatizar, criar sistemas. E crie esse sistema. Que, consequentemente, você já vai ter cliente aí para poder estar adquirindo uma solução personalizada. Já imaginou? Que coisa bacana. É justamente a minha situação aqui. Com menos de 100 reais, eu vou estar gastando. Ao pé da letra, além de gastar pouco, ainda vou estar me divertindo. Hoje mesmo, eu estava conversando com meus alunos a respeito durante uma aula. E eu, particularmente, me divirto muito quando eu estou criando uma coisa que vai resolver um problema para mim. Além de eu aprender, eu praticamente estou me divertindo. É muito bacana isso. É muito bacana isso.